Guig! É bonitinho, né? Enquanto isso, lá no quarto secreto, Fred Nicasio e Amarilha estão se derretendo ao ver quem e o Gustavo no telão se beijando. Eles gastaram o card deles todos ontem na mesma hora e descobriram o jogo de ninguém. O Fred é muito ansioso. A Marilha até falou, vamos guardar, não tem necessidade de gastar os cards todos hoje não do áudio. O Fred, não, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Ele queria ouvir de qualquer forma a Paula, que já tretou com ele, e o Gabriel também. E hoje não teve nenhum card, nem extra pra eles. Então eles ficam só nas imagens mesmo. E a única imagem que dá pra decifrar o que eles estão fazendo mesmo é essa do beijo, porque significa tudo. Eles estão se gostando, eles estão se amando, mas os outros, às vezes tem como ler os lábios, mas é muito difícil. Então, continua aí nas imagens e amanhã eles voltam pra casa para fazer a prova do líder.